Olá pessoal, eu sou a professora Juliana e esta é a aula de sistema articular. O sistema articular é aquele sistema que vai integrar o sistema locomotor e assim constituir junto com o sistema esquelético e sistema muscular o sistema vinculado à movimentação. Esse sistema é aquele que vai estar localizado entre ossos, por exemplo, entre as vértebras, entre o osso do quadril e o osso da coxa, entre os ossos do joelho, os ossos do pé, os ossos da mão. Basicamente ele promove a conexão entre as partes rígidas do esqueleto, quer seja osso, quer seja cartilagem. Por exemplo, na porção anterior da caixa crássica nós temos ossos fazendo articulação com cartilagens, que é o caso da cartilagem costal. A função basicamente é lubrificar e promover a movimentação. E diversas articulações vão ser definidas através do elemento de interposição que está fazendo a sua união. Além disso, o tipo de articulação vai estar diretamente relacionado com o tipo de movimentação, podendo ser ela quase inexistente ou ela ser muito especializada. O elemento de interposição é o tipo de interposição localizado no sistema articular. O elemento de interposição é o tipo de tecido localizado na articulação, ou seja, o tecido que se encontra entre dois ossos ou entre o osso e a cartilagem. Com isso, é possível observar três tipos de elementos de interposição. Tecido conjuntivo fibroso, que define a articulação fibrosa. Um tecido conjuntivo cartilaginoso, que vai constituir a articulação cartilaginha. E o líquido sinovial e cátodo articular, que vão compor a articulação sinovial. Na articulação fibrosa, o elemento de interposição é o tecido conjuntivo ou conectivo fibroso, que conforme a sua quantidade e especialização, vai poder formar as suturas e as sindesmosas. Vamos imaginar aqui, elas estão presentes, por exemplo, naqueles caminhos ou rachaduras que compõem os ossos do crânio. Também podem estar presentes entre os ossos da perna, a tíbia, que é o osso medial, e a fíbula, que é o osso lateral, formando ligamentos. E ainda podem acontecer, por exemplo, lá nos alvéolos dentários, dos ossos maxilar e mandibular, para poder promover a fixação dos dentes através da raiz do dente. Nas suturas, tem pouco tecido conjuntivo, o tipo de união é firme, e a mobilidade ou movimentação é muito pouca, quase inexistente. Elas vão ser nomeadas de acordo com o plano anatômico que a atravessa ou por sua morfologia. Por exemplo, aqui no osso, nessa imagem, nós temos a representação de uma sutura que passa antero-posteriormente e uma sutura que passa latero-lateralmente. A sutura que está passando aqui antero-posteriormente é a sutura que a gente chama de sutura palietal. E a sutura que está passando látero-lateral é a sutura coronal. Também nós temos suturas escamosas localizadas perto do meato acústico externo do ouvido. A sutura ocorre principalmente lá no osso do crânio, sendo constituída por tecido fibroso, pouco tecido fibroso. E na fase adulta tem-se a sua calcificação em um processo chamado sinostose. É isso que acontece entre os ossos pubis, isquio e íleo, que formam o osso do quadril, o osso ilíaco. Eles têm uma fusão a partir da sinostose e assim formam um único osso, que vai acontecer mais ou menos por volta dos nove anos de idade. As suturas podem possuir diferentes formas e por isso são divididas em plana, serrátil, escamosa e esquindilose. A sutura plana é retilínea, a sutura serrátil é pregueada, a sutura escamosa forma um miséu e a esquindilese forma um encaixe. Um exemplo de sutura plana é aquela que acontece entre os ossos nasais e entre os ossos maxilares e os ossos palatinos localizados no céu da boca, porção dura, parte óssea do céu da boca. A sutura serrátil, ela vai acontecer entre o osso frontal e os ossos parietais, ou seja, na sutura coronal, e entre os ossos parietais na sutura sagital. Mas pode também acontecer na sutura lambidóide, que acontece aqui no osso ocipital. A sutura escamosa, ela vai acontecer entre o osso parietal e o osso temporal. A sutura esquindilese, ela vai ocorrer entre o osso vomer, que é um osso da porção posterior do sépto nasal, a parte óssea do sépto nasal, e o osso esfenoide, que é a pedra fundamental da base craniana. Você deve ter ouvido a sua mãe, algum parente, falar assim, Não aperta a cabeça do bebezinho, que senão vai machucar. Isso é totalmente verdadeiro, por quê? Esses locais, são locais de interseção da fontanela com ou do fontículo. Por exemplo, a fontanela anterior, ela vai ser o local de interseção aqui anterior, entre a sutura coronal e a sutura parietal. Ela é a última a sofrer calcificação. Essa calcificação vai acontecer entre os 3 anos e 5 anos de idade. É importante, porque no parque natural, elas vão favorecer o movimento de cavalgamento. Ou seja, os ossos, eles se sobrepõem, para poder diminuir o diâmetro da cabeça do bebezinho, e facilitar a passagem do mesmo no canal do parque. Então, aqui mostrando para vocês, nós temos as suturas, antes de sofrerem calcificação, e os locais de interseção entre elas, nós temos as fontanelas. Então, a fontanela anterior é essa aqui, localizada na extremidade anterior. Mas você tem também uma extremidade, uma fontanela posterior, uma fontanela mastóide, porque ela vai ficar próxima dos processos mastóides aqui, da parte posterior do crânio. Você tem uma fontanela esfenoidal. O segundo tipo de articulação fibrosa é a sindesmose. A sindesmose tem grande quantidade de tecido conjuntivo fibroso. Então, dessa forma, é possível a gente observar a formação de um cordão, ou seja, de um ligamento, ou de membrana interose. Ela é firme e, por isso, também vai determinar uma baixa mobilidade nos locais onde ela estiver ocorrendo. Sendo que, um tipo de sindesmose é a gonfose, que é quando ela acontece entre o dente e o alvéolo dentário. Aqui a gente tem o exemplo da sindesmose. Ela acontecendo aqui na extremidade distal da tíbia e da fíbula, formando ligamento. Ela tem ligamento anterior, ligamento posterior. E, além disso, ajuda a formar a membrana interose localizada entre esses ossos. Além da sindesmose tíbio-fibular, que é localizada entre o osso da tíbia e da fíbula, que é a gente observando uma tíbia à esquerda e uma fíbula à esquerda, nós temos também a sindesmose acontecendo entre o rádio e a urna na sindesmose rádio-unar. A articulação é a articulação cartilagínia. Nela, o elemento de interposição é o tecido conjuntivo cartilaginoso ou cartilagem. Quando ele ocorre em pouca quantidade, nós vamos ter a sincondrose. E, quando ele está em abundância, formando, inclusive, disco cartilaginoso, ela vai ser chamada de síntese. A articulação cartilagínia, assim como a articulação fibrosa, possui pouca mobilidade. Sua intenção é evitar impactos, formar resistência entre os ossos. Então, aqui a gente tem um exemplo de juntura, uma outra forma de tratar as articulações. Como aqui, no caso, a sincondrose esfenocipital, que vai acontecer entre o osso esfenoide, aqui representado em amarelo, e o osso ocipital, que é o osso da nuca aqui na base do crânio. E pode ser também formada, por exemplo, como a síntese pública. Constitui a síntese pública, que vai acontecer, por exemplo, entre os ossos do osso do quadril. Os exemplos de sincondrose do corpo humano estão localizados entre os ossos do crânio, na base do crânio. Vamos tomar como exemplo essa figura. Nela é possível observar parte do tronco encefálico, cerebelo, a porção da língua, conformação da cavidade, a parte anterior da boca. Então, nós temos uma visão ântero, posterior. Entre o osso ocipital e o osso esfenoide, nós temos, então, a sincondrose esfeno, o osso ocipital, conforme já observamos na figura anterior. E anteriormente a ela, entre o osso esfenoide e o osso etimoide, nós temos a sincondrose esfeno-ocipital. Desculpe, sincondrose esfeno-etimoidal. Por sua vez, o tecido fibroso vai formar um disco intervertebral. Então, nós temos ele acontecendo entre os ossos da coluna vertebral ou entre as vértebras, no que nós chamamos de disco intervertebral. Lembrando que o disco intervertebral tem uma porção que é altamente fibrosa na sua periferia e na porção central vai ter uma porção que é gelatinosa, que a gente chama de núcleo puposo. E, além disso, vai acontecer também lá entre os ossos do quadril, na síntese púbica, que é extremamente importante para permitir a dilatação dos ossos do quadril na mulher durante a passagem do bebê no parto natural. E nós temos a articulação sinovial. Diferentemente das articulações anteriores, fibrosa e cartilaginosa, a articulação sinovial, ela possui muita mobilidade e é importante para a execução de movimentos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto ...importante para poder absorver impacto. Mas para que esses movimentos possam acontecer de uma forma eficiente, sem representar nenhum dano ou desgaste ósseo para o corpo, é preciso que ela seja formada por uma estrutura complexa, que vai envolver a presença de uma capa articular, de uma cavidade articular, do líquido sinovial, que é o lubrificante natural desse sistema, e também de cartilagem articular, importante para poder absorver impacto. Dessa estrutura altamente especializada, que o nosso corpo vai ser capaz de realizar movimentos elaborados. Por exemplo, movimento de flexão, extensão, quando eu aproximo a minha mão do rosto, ou eu distancio a minha mão do rosto em sentido ântero, posterior, ou movimento de abdução e adução, quando eu afasto o meu braço da linha mediana, ou eu aproximo o meu braço da linha mediana, em sentido lateral, ou quando eu estou com a minha mão, o dorso da minha mão voltado para frente, e eu volto a minha palma da mão para frente, que é o sentido de rotação, pronação e supinação. Ou quando eu faço, por exemplo, uma circundação, que nada mais é do que a associação desses movimentos. A articulação sinovial, ela vai acontecer no ombro, na articulação do cotovelo, na articulação do quadril, na articulação do joelho, entre outros exemplos. A cavidade articular é preenchida por líquido sinovial ou sinovo, e também ela é reforçada por ligamentos, possui a membrana sinovial que produz a senove. A cartilagem articular, ela fica na superfície dos ossos que participam dela. Pode conter meniscos, ou são discos que estão localizados dentro da articulação, ou seja, são discos intraarticulares. E eles podem estar presentes nas articulações sinoviais. Exemplos de articulação sinovial incluem aquelas que possuem disco intraarticular, como a articulação temporomandibular, a famosa ATM, que o pessoal costuma dar o bruxismo, é a articulação externo-clavicular, que é aquela que vai acontecer entre o manubro do osso externo e o osso da clavícula superiormente. Resumindo, o organismo humano pode possuir três tipos de articulação. Uma articulação chamada fibrosa, uma articulação chamada cartilagina, e uma articulação sinovial. A articulação fibrosa vai possuir tecido de interposição, chamado tecido conjuntivo, sendo dividida em sintesmose e suturas. A articulação cartilagina vai ser dividida em sincondroses e síntegos. Ambas possuem característica de baixa mobilidade. Enquanto a articulação sinovial, ela possui estrutura especializada, composta de capo particular, líquido sinovial e meliscos, que são discos intraarticulares. E por sua vez, ela tem alta mobilidade. Contudo, há outras classificações. Foi a aula de articulações. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima!